Olá amigos investidores, sejam muito bem-vindos ao último vídeo sobre Fibonacci Retração. Nesse vídeo irá ser abordado sobre os Candys, os principais padrões de Candys Sticks que vocês irão utilizar junto de tudo que foi falado sobre Fibonacci Retração. Estamos ainda em Fibonacci Retração, depois irá vir o Fibonacci Expansão e outras coisas mais. Mas a partir do momento que vocês utilizarem o conhecimento que eu vou passar para vocês sobre os principais padrões de Candys Sticks, vocês irão se afastar da manada. Então aqui existe a manada dos traders que fazem parte de 90% que nunca conseguem, nunca conseguem obter a consistência. Então aqui tem os traders que fazem parte dos 90% que nunca conseguem obter a consistência. E com tudo isso que eu acabei de falar para vocês, vocês irão sair daqui. Dos 90% irão fazer parte do grande grupo dos seletos, dos 10% dos traders que realmente conseguem viver exclusivamente no mercado financeiro Forex e conseguem obter a sua tão sonhada consistência. Então vai ser abordado agora algo sobre o Fibonacci Retração, algo sobre os principais padrões de Candys Sticks. Se você já sabe, fique aí para revisar mais uma vez o seu conhecimento. Nunca é demais conhecimento a mais, nunca é demais o conhecimento, é a chave do sucesso. E vamos deixar aqui de delongas e vamos conversar sobre os principais padrões de Candys Sticks. E vocês vão ver que não é difícil e eu vou ensinar para vocês como vocês utilizarão esses padrões de Candys Sticks para lhe auxiliar em tomadas de decisões. Perfeito? Então vamos começar pelo engolfo e pelo Harami. Aqui existe o engolfo de alta e existe o engolfo de baixa. O engolfo de alta é quando o segundo Candle, ele envolve o primeiro Candle, perfeito? Aqui é dado o nome de engolfo de alta. Engolfo de alta aqui, ó. Existe o engolfo de baixa, que é quando o segundo Candle, ele envolve o primeiro Candle e no engolfo de baixa a cor deve ser predominante vermelho, ou seja, que é uma cor de venda. Uma cor de um preço, de um preço, de um preço de venda. E aqui é dado o nome de engolfo de baixa, não é, ó. Engolfo de baixa, ó. E eu vou explicar para vocês como é que funciona e como é que vocês vão analisar os padrões desses Candles para que vocês possam entrar e comprar no vendido junto com tudo isso que eu acabei de falar para vocês. Além do engolfo de alta e do engolfo de baixa, existe o Harami de alta. O Harami de alta segue o mesmo padrão do engolfo, ou seja, o primeiro Candle é vermelho, o segundo Candle é azul. Só que de vez de ele estar envolvendo o segundo Candle, ele está no meio do segundo Candle. E aqui é dado o nome de Harami de alta. E existe também o Harami de baixa que funciona como o engolfo de alta, só que o segundo Candle é vermelho. E está no meio do primeiro Candle que é da cor azul e aqui é dado o nome de Harami de baixa, perfeito? Mas é diga para que que serve esses padrões de Candlesticks que você acabou de falar, que ele vai me auxiliar em tomadas de decisões. Em uma tendência de alta, aqui, começar pela tendência de alta. Onde o preço aqui vai fazer topos e fundos cada vez maiores. Onde existe sempre a onda de expansão e a onda de retração, o mercado expande a perna de alta e ele retrai. No engolfo de alta, vocês vão esperar que apareça, também junto do Fibonacci e retração, os principais pontos de 38,20, 50 e 61,8. Quando existe o rompimento da resistência da tendência desse área, vocês também vão esperar que apareça um desses Candles, que é o engolfo de alta. Ou o Harami de alta. Esses padrões de Candles são padrões de Candles autistas, ou seja, numa tendência. Quando elas aparecem, significa que existe uma probabilidade muito grande, muito grande, do mercado voltar a expandir a favor da tendência. Já no caso de uma tendência de baixa, quando o preço está fazendo topos e fundos cada vez menores, vocês irão esperar que apareça o quê? O engolfo de baixa, que é o segundo candle vermelho envolvendo o primeiro. Ou o Harami de baixa, que também é o segundo candle vermelho, só que ele não vai envolver o primeiro candle, ele vai estar no meio do primeiro candle. Então, aqui você tem o engolfo de alta, o Harami de alta, o engolfo de baixa e o Harami de baixa. Tanto o engolfo quanto o Harami são padrões de candles, onde, junto com a tendência, quando eles aparecem, a probabilidade, a possibilidade do mercado voltar a favor da tendência é muito alta. Lembrando que no mercado financeiro nada é certo. São probabilidades, confluência de fatores, é quando tudo indica para uma mesma direção. Então, tendência, padrões de candles, Fibonacci, rompimento de resistência. Então, quando tudo leva a mesma direção, aí que você deve estar apto a entrar em uma ordem de compra ou em uma ordem de venda. Eu gostaria que vocês tirassem print aí dessa imagem, para que vocês pudessem acompanhar comigo agora, o engolfo de alta, o engolfo de baixa, o Harami de alta e o Harami de baixa. Vamos lá. Numa tendência de alta, quando o preço está fazendo topos e fundos ascendentes, você vai jogar aqui o Fibonacci em retração. E no Fibonacci em retração, vocês vejam que ele chegou na região de 61.8. Chegou na região de 61.8, mas que padrão de candle foi esse aqui? Esse padrão de candle, onde a cor verde, que é a cor de compra, está envolvendo o candle vermelho, que é o candle de venda, é chamado de engolfo de alta. E olha o que acontece, o preço ele sobe. De repente, o preço faz a tendência aqui de alta, onde ele faz topos de fundos cada vez maiores. Deixa eu só mudar aqui a cor, ele faz topos de fundos cada vez maiores. E de repente, o mercado, ele, existe a onda de retração, linha de tendência de alta. Você vai jogar o Fibonacci em retração, considerando o principal topo, considerando o principal fundo. Vai esperar também que o preço ele encosta as regiões de 38.20, 50 e 61.8. Também irá esperar que exista o rompimento da resistência. Essa resistência que foi a tendência terciária, lembrando que essa tendência aqui é a tendência primária. Essa tendência aqui é a tendência secundária. E dentro da tendência secundária, você tem a tendência terciária, que é o que forma as regiões de suporte e resistência. E que padrão de candle foi esse aqui? Existiu aqui o rompimento. E além do rompimento, foi feito um padrão de candle, que é dado o nome de engolfo de alta. E o que foi que eu falei para vocês? Que o engolfo de alta, uma tendência de alta, é um padrão de candle, que quando aparece, existe uma probabilidade, uma possibilidade muito grande, do mercado ele voltar a subir. E vamos ver agora numa tendência de baixo. Estamos aqui agora, nesse exato momento, numa tendência de baixo. O preço ele está fazendo topos e fundos cada vez menores. Vamos jogar o Fibonacci retração respeitando onde? A favor da tendência, marcando o topo principal, marcando o fundo principal. jogaremos aqui o Fibonacci retração. O preço ele já conseguiu chegar à região de 61.8. Região de 61.8. Vamos supor que exista aqui o rompimento. que existe aqui nesse exato momento, o rompimento. Perfeito? E esse rompimento é dado através de quê? É dado que foi feito aqui um padrão de candle, que se chama Harami. E que padrão de candle é esse? Que é quando o segundo candle da cor verde, ele envolve o primeiro candle da cor vermelha, que eu falei para vocês, e quando o segundo candle é verde, existe uma probabilidade muito grande do mercado ele voltar a subir, dele voltar a subir. Vamos analisar agora esse preço, esse intervalo daqui. Daqui para cá. Pegaremos agora nesse exato momento esse topo principal pegaremos agora esse último fundo jogaremos aqui o Fibonacci retração o preço ele chegou e encostou na região de 50. 50. Existiu aqui o rompimento nesse exato momento olha só existiu aqui o rompimento dessa tendência terciária então no rompimento dessa tendência terciária por mais que o preço ele tenha chegado a região de 38.20 é um preço é um ponto forte vocês aí ficariam com antenas ligadas mas chegaria a entrar justamente no rompimento dessa resistência e além do rompimento dessa resistência foi feito um padrão de candle que padrão de candle é esse aqui onde o segundo candle verde ele está no meio do primeiro candle vermelho é dado o nome de haramide baixa e na tendência de alta quando aparece esse padrão de candle sticks o que quer dizer que existe uma possibilidade muito grande do mercado ele continuar a favor da tendência mais uma vez aqui jogaremos o Fibonacci retração o mercado aqui ele está fazendo uma tendência de baixa sempre fazendo aqui topos e fundos cada vez menores aqui está a linha de tendência de baixa pegaremos o Fibonacci retração e jogaremos justamente daqui para cá o preço ele chegou a encostar na região de 38.20 observa bem 38.20 que foi aqui a resistência aqui ela foi rompida olha só a resistência aqui sendo rompida nessa tendência terciária o preço ele está fazendo topos e fundos cada vez menores a resistência a resistência aqui ela foi rompida mas o rompimento dessa resistência ela fez também um padrão de candle que padrão de candle é esse onde o segundo preço ele está o segundo candle ele está no meio ele está no meio do primeiro candle ele está como se fosse no meio mesmo na metade do segundo candle é dado o nome de harami de baixa o que foi que eu falei quando aparece esse padrão de candlesticks a probabilidade do mercado ele continuar descendo é muito alta então além desses padrões de candlesticks que é dado o nome de engolfo de alta engolfo de baixa harami de alta harami de baixa existe também outros candlesticks que são muito importantes que vocês devem levar em consideração apenas esse candle quando aparece numa tendência de alta é dado o nome de martelo invertido tanto pode ser azul ou vermelho nessa regra em específico não é necessário que ele seja da mesma cor que indica uma tendência de alta ou seja não é necessário que seja um candle da cor da cor da cor azul é dado o nome de martelo invertido uma tendência de alta quando aparece esse mesmo candle é dado o nome de martelo deixa eu só colocar da mesma cor aqui se for uma tendência de baixa uma tendência de baixa hoje está complicado agora mas vamos lá se for uma tendência de baixa era o nome de enforcado ou estrela cadente tanto faz nesse caso a cor do candle se for azul ou vermelha tanto faz a cor do candle se for azul ou se for vermelha martelo martelo invertido estrela cadente e estrela cadente e enforcado vamos lá numa tendência de alta quando o preço ele está fazendo topos e fundos cada vez maiores se aparece um candle desse aqui independente que seja azul ou vermelho não se apegue agora aos nomes dos candles entenda como é que funciona a lógica se aparece aqui um desses padrões de candles tanto com a sombra do candle para cima ou para baixo a possibilidade do mercado continuar subindo é muito alta e uma tendência de baixa quando aparecem esses mesmos padrões de candles tanto azul quanto vermelha a possibilidade em que invista que invista uma correção ou seja que a tendência volte ao seu favor também é muito muito alta então seja vai mudar aqui apenas os nomes apenas os nomes quando esse candle aparece aqui em cima vou recapitular aqui para vocês caso não tenha ficado claro vou aqui recapitular para vocês vamos lá uma tendência de alta aqui você pode ter o martelo o martelo invertido tanto faz a cor tanto faz a cor se é azul ou se é vermelho tanto faz martelo ou martelo invertido se é azul se é vermelho tanto faz nesse padrão aqui quando é um candle individual não quer dizer nada e não atender quando é em cima ou é estrela cadente ou enforcado você tem aqui a estrela cadente ou você tem aqui o enforcado vamos dar agora continuidade isso aqui vamos lá pegar aqui uma tendência no gráfico de 5 minutos tentar localizar aqui nessa tendência aqui o preço ele fez o que que padrão de candle esse aqui embaixo esse aqui é dado o nome de martelo o preço ele deu uma subida ele mais uma vez apareceu aqui embaixo um outro martelo o preço ele continuou e voltou a subir depois daqui apareceu mais uma vez essa combinação de candle que aqui em cima é dado o nome de que? de enforcado o preço ele continuou descendo depois apareceu um aqui embaixo que se em cima é dado o nome de enforcado aqui é dado o nome de martelo o preço ele subiu perfeito aqui também a mesma coisa na tendência de alto apareceu aqui esse candle que é dado o nome de martelo que é dado o nome de martelo e o preço depois dele subiu então como é que vocês fariam aqui? jogaria o fibonacci em retração respeitando o principal todo e o principal fundo tendência tensiária existiu aqui o rompimento da resistência nesse exato momento só que além do rompimento dessa resistência foi feito um padrão de candle foi feito um padrão um candle aqui que esse candle isolado esse candle aqui isoladamente é dado o nome de é dado o nome de martelo que foi que aconteceu o preço ele voltou a subir nessa tendência aqui de baixo nessa tendência aqui lindamente de baixo jogaremos o fibonacci em retração respeitando o principal topo o principal fundo o preço ele chegou e rompeu aqui essa resistência ele rompeu aqui essa resistência mas no rompimento dessa resistência ele fez um padrão de candle onde o segundo candle ele é verde e envolve o primeiro candle que é o vermelho que é chamado de harami de baixa o preço ele caiu perfeito vou pegar aqui uma outra tendência para que a gente consiga encontrar gráfico de 5 minutos pegando o fibonacci em retração do fundo ao topo ele chegou a encostar na região de 38.20 caso vocês fossem entrar justamente aqui entraria porque existiu aqui o segundo candle onde ele está no meio do primeiro candle que é dado o nome de harami de alta e fez com que o preço ele subisse vamos pegar aqui o SDJPY gráfico de um dia tentar encontrar aqui uma tendência linda ou de alta ou de baixa e vamos analisar aqui essa tendência para ver se chega ao que a gente busca vocês vão encontrar muito harami muito engolfo estrela cadente forcada vocês encontram também mas como eu falei para vocês não se apega ao nome dos candles enfim ao significado que cada um deles tem para oferecer perfeito justamente aqui aqui ao vivo mesmo pronto joga o fibonacci em retração respeitando o topo e o fundo ele chega e encosta aqui na região de 61.8 encostado na região de 61.8 ele faz um candle aqui que aqui em cima é dado o nome de enforcado que o que acontece o preço ele volta a descer e volta a cair mais uma vez aqui para que vocês consigam entender bem o que estou falando vamos pegar aqui uma outra tendência de alto jogando aqui o fibonacci retração respeitando sempre os topos e os fundos o preço ele chegou e encostou na região de 50 existiu aqui o rompimento e nesse rompimento o preço ele também chegou a fazer um lindo martelo que venceu o martelo tanto faz a cor sendo verde ou vermelho mas isso significa que existe uma probabilidade muito grande que o preço ele continue a subir e que ele volte a subir então ou seja com esse último vídeo sobre fibonacci retração juntando tudo que foi mostrado a vocês suporte resistência rompimento fibonacci retração 38.20 50 61.8 os principais padrões de candlesticks lembrando que sempre para traçar o fibonacci retração numa tendência de alta e de baixa e nunca jamais em hipótese alguma em momento nenhum uma tendência consolidada com isso aqui com o que foi visto agora eu espero que vocês consigam se afastar da manada e que vocês comecem a fazer parte dos 10% dos operadores do mercado forte dos traders que conseguem ter consistência nesse mercado financeiro se afastem dos 90% que não seguem regras o segredo para que você tenha consistência nesse mercado é seguir regras no mercado é um mercado de probabilidade é um mercado de ganhos e percas mas lembre-se no final das contas não se trata do quanto você perde se trata do quanto você ganha dúvidas me adiciona aí no whatsapp e vamos conversar por lá esse aí vai ser o último vídeo sobre o fibonacci retração o próximo vídeo vai ser falando sobre o fibonacci expansão vocês devem estar na dúvida agora agora que eu sei como eu traço o fibonacci retração e que eu entro numa ordem de compra ou de venda de uma forma precisa de uma forma precisa como é que eu vou saber agora até onde o preço pode chegar utilizando o fibonacci expansão porque o fibonacci expansão ele tem também mais algumas regiões que é de 61.8 100 e 161.8 como é que eu vou saber agora até onde o preço vai isso aí é para uma próxima aula vamos começar a falar e abordar sobre o fibonacci expansão eu quero que vocês treinem muito agora o fibonacci retração tire todas as suas dúvidas quando você tiver conseguindo traçar o fibonacci retração de uma forma precisa e correta aí sim vocês entram no módulo do fibonacci expansão dúvidas me adicionem no outro para esse vídeo aí ficou muito bom e é só